Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração 1. Oita trem bom da maia da conta rapaz, o negócio aqui uma hora passa voando E nós já estamos entrando quase pro finalzinho do programa Mas aguenta aí que você vai ouvir mais três melodias que é de tirar a pica-pau do oco Inclusive essa música que vai tocar agora é outra composição minha também Que eu fiz pra todas as morenas, é a Refém Mas essa foi uma que você namorou um pedacinho e depois deixou pra lá pra poder ter inspiração pra gravar? Também Então pra você, mais um Refém na parada aí Eu não vi mais de nada sem você Meu bem que amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz ver Quando não tenho Fico doente Se você não existisse, iria te vedar na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu prefiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero entrevistar vocês na minha história Eu não me imaginava sem você Meu bem que amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tenho Fico doente Se você não existisse, iria te vedar na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu prefiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero entrevistar você 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 Se você não existisse, iria te vedar na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu prefiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero entrevistar você Quero entrevistar você Na minha história Papai, pensa num trem bom, hein? É bom, essa é boa É boa, né? Boa Demais da conta Vou chamar agora, quer ver? Vou chamar a Coca-Cola Coca-Cola? Mas como é que é essa história da Coca-Cola? Como é que é o lance? É a história da... O cara sempre faz tudo pra mulher Pega ela no momento difícil que ela está da vida dela Dá tudo pra ela Casa, comida, roupa lavada Tudo pra ela Só que ela emana com umas amigas E começa a ir pras boates Aí o cara começa a ligar pra ela Não atende mais Fica dando end no cara Manda mensagem e ela não responde Aí fala que ela virou Coca-Cola Explodiu, até estourada, metida Ela é assim Se não quer me amar Então pode ir embora Um novo amor vai chegar Já está passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Sai do chão, meu Liguei Mas não me atendeu Falei E não me respondeu Escrevi Você não é o meu Mas não importa Você não vai bater na minha porta Cansei de implorar Quando você estava carente Eu fiquei contigo Na madrugada fria Eu cuidei de você Agora virou Coca-Cola E tá cheia de amigos Passa aí até pede Não me reconhecer Normal De boa Também nem sei quem é você Se não quer me amar Então pode ir embora Um novo amor vai chegar Já está passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Então pode ir embora Um novo amor vai chegar Já está passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Quando você estava carente Eu fiquei contigo Na madrugada fria Eu cuidei de você Agora virou Coca-Cola E tá cheia de amigos Passa aí até pede Não me reconhecer Normal De boa Também nem sei quem é você Se não quer me amar Então pode ir embora Um novo amor vai chegar Já está passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Não pode ir embora Um novo amor vai chegar Já está passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver Arrocha Arrocha Se não quer me amar Não pode ir embora Um novo amor vai chegar Já está passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Pois é moça, estamos aí, encerrando mais um programa Você acabou de ouvir Coca-Cola, que realmente é uma inspiração muito grande Agora antes de a gente encerrar, eu quero, como sempre a gente faz Pedir sempre ao nosso Pai Maior, ao nosso Pai Celestial Que continue iluminando você, a sua carreira, a sua inspiração A sua família, você que é um cara muito ligado à família E é um exemplo aos nossos jovens, aos talentos que estão aí Trilhando esse caminho da música, é um caminho difícil Você provou, através da competência, da simpatia E com certeza na fé e no respeito que você tem por sua família Por seus familiares, por seus irmãos, a gente vê o carinho que eles têm por você É um verdadeiro exemplo a todos os nossos jovens, aos novos talentos Os que realmente trilham esse caminho E eu quero deixar aqui sempre o nosso espaço, Gustavo Que é um humilde rancho que viaja pelo Brasil afora Para que possa se tornar também um eco da sua voz, do seu trabalho E que a gente vai estar sempre aqui dizendo que o Rancho da Prosa É o rancho onde não tem tramela, é a casa dos amigos E estará sempre à disposição sua e da sua equipe Para que você faça uso tantas vezes achar necessário Pô cara, obrigado, obrigado Marcão Obrigado a toda a sua equipe pelo carinho com a gente aí Obrigado por ter vindo aqui fazer essa entrevista com a gente Fico muito feliz Só peço a Deus que dê muita vida, dê muita saúde Que vocês continuem levando música boa Vocês continuem levando alegria para todas as pessoas, para todos os telespectadores A toda a galera que está da cidade Talvez aquele do ranchinho lá no fundo do alto do morro lá Tem a pessoa assistindo Então, poxa, obrigado de coração Que Deus ilumine a sua vida Que continue levando muita alegria, muita saúde E que dê muitos anos de vida para a gente Que a gente continue levando música boa Agradecer a todo o pessoal de casa Toda a galera que curte Gustavo Lima Que apoia a gente todo dia Na verdade, a toda a nossa família aí A minha família também Que com certeza assiste o programa Obrigado de coração E vamos nos encontrar sempre aí Para ter certeza que Como você falou que o seu rancho está sem tramela Eu vou chegar e já vou entrar e já fazer o café e os pão de queijo Bom demais Bom demais Então vamos indo embora Um beijo no seu coração E até a semana que vem Se assim o nosso Pai Celestial nos permitir Simbora sim Vamos iniciar Com os braços pra cima Faz um coração com as mãos Libera a energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima Dá um grito que eu não vejo Eu vou sair do chão Sai 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 do chão O bicho tá pegando Quero saber de nada Eu vou dançar Eu vou curtir até a madrugada O bicho tá pegando Galera animada, agora eu quero ouvir o grito dessa mulherada Com os braços pra cima faz o coração das mãos Libera energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima, dá um grito Quero ouvir, eu vou sair do chão Com os braços pra cima faz o coração das mãos Libera energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima, dá um grito Quero ouvir, eu vou sair do chão Sai do chão aí, vem! Você foi meu céu, minha estrela preferida Com os que não pintou a minha vida Você foi meu céu, meu céu, minha estrela preferida Sai do chão aí, vem! Você foi meu céu, minha estrela preferida Com os braços pra cima faz o coração das mãos Não deu certo Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Foi tempo perdido Com você e eu Você foi meu céu, minha estrela preferida O que iluminou a minha vida O que iluminou a minha vida Você foi tudo o que um dia eu sempre quis Revelação de amor Um dia eu sempre quis Revelação de amor De amor que um dia eu sempre quis A natureza nos revela a cada dia Se faz presente Se faz presente a cada instante Noite e dia E o amor como ela nasce Não se cria O vento sopra o verde Nessa estrada quente O tempo passa e nos mostra o seu presente A vida é curta disso Eu sou consciente Sou viajante do tempo Sou um cara valente Com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra Sigo os conselhos do meu coração